Estamos aqui no primeiro Fórum Nacional de Pesquisadores de Arte Sequencial e eu notei que no meu slide, no meu primeiro slide, eu cometi uma gafa, eu coloquei a evolução da pesquisa de histórias em quadrinhos, evolução e perspectiva da pesquisa em arte sequencial. É uma questão que eu dou, como pela apresentação do Enfim, do Nopu, vocês notaram que na realidade eu sou bem mais velho, eu estou aqui porque eu sou bem mais velho do que todos, não por causa de tudo que estão, e muitas outras coisas, então peguei alguns vícios e um deles é chamar de histórias em quadrinhos e continuar chamando de histórias em quadrinhos e provavelmente vou contentei chamando de histórias em quadrinhos e não de arte sequencial, porque quando eu comecei a trabalhar na área em 1983, por aí não, na realidade em 1989, grande parte aqui não tinha nascido ainda, a gente falava em histórias em quadrinhos e éramos eu e eu praticamente. Em São Paulo, eu tinha o professor Alvaro de Moya, que depois eu descobri, estava trabalhando também, mas ninguém se aventurava a dizer que trabalhava em pesquisa em histórias em quadrinhos. Depois foi evoluindo, infelizmente, e hoje eu estou aqui abrindo ao primeiro Fórum Nacional de Pesquisadores e Artes Sequencial. Eu não sei se vocês fizeram conta da diferença. O que está dizendo quando eu falo, olha, o primeiro Fórum Nacional de Pesquisadores e Artes Sequencial? Está dizendo, olha, o tempo de brincar acabou, agora a coisa é séria, não dá mais para brincar de fazer pesquisa, não dá mais para brincar que nós estamos trabalhando, aprofundando os nossos interesses particulares, agora a coisa é séria. Nós estamos aí, propondo, nós estamos nos colocando como pesquisadores, e pesquisador é coisa séria, no Brasil só pode se chamar de pesquisador de doutor para cima, não, mas não é um exagero, mas é como a Capes considera, o que significa, nós falamos, em primeiro Fórum Nacional de Pesquisadores e Artes Sequencial, que existe um grupo de doutores na área e que esse grupo tem de solidez, que esse grupo tem um objeto claro de pesquisa e que pretende realmente trabalhar esse manejo e pretende aprofundá-lo. Então, olha, eu começaria dizendo, o tempo de brincar acabou, agora a coisa é séria, vamos partir para trabalhar mais sempre. A gente, quando eu comecei, era nos vistos dessa forma, então, aqueles caras chatos que queriam pesquisar alguma coisa que ninguém estava volando, e que queriam, na verdade, estavam imprudurando, sacaneando. Então, a gente era visto muito, desse jeito, e somos ainda vistos muitas vezes, desse jeito. Então, nós temos aí a obrigação de mudar, de mudar essa imagem que a sociedade tem. E como que a gente muda essa imagem que a sociedade tem. Quer dizer, é trabalhando de maneira séria, dando as histórias de quadrinhos com o mesmo vigor científico. O que se dá a todas as outras áreas. Porque durante muito tempo eu lutei muito nas bancas que participei, nas pesquisas que acompanhei, exigindo que todas as informações fossem o mais precisas possível, e que o aprofundamento fosse o mais profundo possível, fosse o melhor que se fizesse, que a metodologia fosse a mais apropriada e que fosse trabalhada de maneira correta. De modo que, se firmasse a área, senão, a primeira coisa que se falaria é dizer, olha, a metodologia não está boa. Mas não tem problema, trabalha sobre quadrinhos mesmo. Tem um monte de problemas de citações, mas tem importância, trabalha sobre quadrinhos mesmo. Então, nós temos uma responsabilidade maior. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas ao final, e contrariamente, talvez em função, e tenha acontecido isso, em função da nossa história. Se vamos analisar a evolução da pesquisa em quadrinhos no Brasil, nós vemos que começou em 1970, na década de 70, a primeira pesquisa foi feita pelo professor José Marques de Mello no trabalho com alunos na... foi na Casper Livre, na Casper Livre. Na Casper Livre, ele fez um trabalho com os alunos levantando, bem com a metodologia da área de jornalismo, levantando o conteúdo de várias revistas, de várias publicações que ele pegou, que foram coletadas na... e daí fizeram várias análises, analisando como os personagens manifestavam, o tipo de padrinhos que tinham, o tipo de malões que apareciam, e assim por diante. Esse foi o primeiro... o primeiro trabalho na área de comunicações. Foi um trabalho, quer dizer, visionário, ainda hoje considerado, e poucos... tivemos poucos trabalhos que deram continuidade a esse tipo de abordagem que o professor Marques fez. Já tivemos, nós tivemos, antes do professor Marques, tivemos uma reunião, uma exposição em 1951, então, eu falo na época dos entusiastas de eu voltar a falar sobre isso, em 1951, tivemos uma exposição em São Paulo, e que foi a primeira exposição favorável aos quadrinhos, do professor Alvaro de Moia, que é um homem de marketing, ele faz a divulgação do que é a primeira exposição sobre quadrinhos do mundo, na realidade não é. A primeira exposição sobre quadrinhos do mundo é de 1948, mas é a primeira exposição com originais das obras e a primeira exposição favorável aos quadrinhos, isso aí ela é. então tem um grupo de entusiastas já naquela época, em 1951, fez uma exposição sobre quadrinhos defendendo os quadrinhos, dizendo que os quadrinhos traziam o bem para a sociedade no momento que os quadrinhos eram perseguidos, eram mal vistos e tudo mais. E depois, na década de 60, temos alguns números na revista Vozes, alguns números na revista Vozes que vão focalizar a história de quadrinhos, e isso graças ao trabalho do professor Mocicini, que é outro pioneiro na publicação, na pesquisa de quadrinhos. Um dos primeiros livros que vai surgir é na década de 70, o Shazam, coordenado pelo professor Alvaro de Moia, vão ter vários capítulos na realidade, ele coordena vários autores que vão elaborar vários capítulos sobre quadrinhos e um deles, inclusive, talvez o melhor, um sobre quadrinhos brasileiros, que é a primeira abordagem que se faz sobre quadrinhos brasileiros na rotaísima. Então, tem uma importância muito grande esse livro. Nós comemoramos, comemoramos 40 anos, 40 anos de publicação, um dos primeiros. Daí, nós temos os pioneiros na pesquisa, o professor Mocicini, que é o professor da Universidade Federal Fluminense, vai ter todo o trabalho. Todos eles já estão aposentados hoje em dia. Então, eu sou também o governo na segunda geração de pesquisadores, faço parte da segunda geração. Vocês já são a terceira e vão continuar aí o trabalho. O professor Mocicini tem um trabalho maravilhoso na área de quadrinhos. O professor Antônio Luiz Caim, que faz um trabalho ainda antológico na área de linguagem. Não temos, acho que não temos nenhum livro que se aproxima da contribuição do professor Antônio Luiz Caim e Deu, na pesquisa de linguagem dos quadrinhos. Então, a professora Sônia Bidlui, que ainda continua na ativa, também tem um trabalho muito grande, como é que começou na época a pesquisar. E é como continuidade ao trabalho dela. Então, aqueles são os primeiros pesquisadores. E nós tivemos, por outro lado, nós tivemos entusiastas. Aqueles que fizeram, resolveram, fazer materiais sobre quadrinhos e gostavam de quadrinhos. E, às vezes, a gente vê nesses livros, o professor de Amantino da Silva era um dos maiores entusiastas dos quadrinhos no Brasil. Às vezes, a gente vê nesses livros se animam tanto, porque, às vezes, falam, eu gostava de quadrinhos na minha infância, era aquela literatura que todo mundo lia. E qualquer pessoa entendia o que estava nos quadrinhos. Ou seja, qualquer idiota podia entender o que estava nos quadrinhos. no seu entusiasmo e na sua ânsia de convencer os leitores que os quadrinhos eram bons, eles estavam dando arma para o inimigo. Eu quero dizer, eu não, mas se qualquer pessoa entende, não é uma coisa séria. Se qualquer pessoa pode entender aquilo lá, não é algo que é importante para ser pesquisado. Então, mas foram pessoas que marcaram. O entusiasmo é importante. Daí é uma diferença que nós temos que fazer e não podemos abrir mão do que eu comecei dizendo, que o tempo da brincadeira parou, mas nós não podemos perder o entusiasmo. Nós temos que ser sérios, nós temos que implicar a pesquisa de quadrinhos como uma proposta realmente de influência na sociedade como algo importante para ser pesquisado, mas não podemos perder o entusiasmo. não podemos perder esse entusiasmo. Então, esses entusiasmas são importantes. nós temos que tomar cuidado para não, no nosso entusiasmo, não dar água de super inimigo. Os quadrinhos são importantes, os quadrinhos são populares, os quadrinhos são entendidos pela população, mas não são qualquer coisa que qualquer pessoa entende. Eles têm uma especificidade que muitas vezes passava a... Esses entusiasmas não se davam conta, mas a contribuição deles foi muito importante. O professor Leal Antigo foi muito importante. Assim como o Reinaldo Cavalcante fez vários trabalhos de levantamento, fez sozinho, levantamento de personagens, tem dois livros, levantamento de personagens, detalhes e tal. Outro, o outro que é, o Ezequiel, o Ezevedo, também é um outro entusiasmo, não tem, eles não têm a metodologia, não conseguem a metodologia de pesquisa, mas são entusiasmados pelos quadrinhos, a gente precisa de pessoas entusiasmadas pelas histórias do quadrinho. E aí a gente chega, na realidade, nós queremos nos ver dessa forma, nós queremos que a sociedade nos veja dessa forma, não seja a sociedade ainda nos veja dessa forma, a nossa luta para que deixe-nos nos veja desse jeito e passe a nos ver naquele texto dessa forma, como professores, como pesquisadores sérios que estamos trazendo uma contribuição, é lógico que o exemplo não é muito decorado, por exemplo, mas nós temos essa responsabilidade. Nós fizemos o levantamento há algum tempo das pesquisas no Brasil e nós vimos como elas foram progredindo. Eu tenho participado em um ambiente que eu tenho vivido nos últimos 30 anos, como essas pesquisas têm evoluído. e aquilo que antes só comecia era restrito quando o professor Marcos de Mello faz a primeira pesquisa era restrito ao campo da comunicação, hoje se ampliou. Acho que a penúltima banca que eu participei foi a do doutorado Yuri, que fez um trabalho sobre pesquisa em quadrinhos na área de teologia. Eu jamais imaginei em 1979 quando eu comecei a pesquisar em quadrinhos e um dia ele tinha participado de uma banda sobre quadrinhos na área de teologia. Participei e foi aprovado. Então, várias outras áreas que estão surgindo. Então, a gente vai ter trabalhos em quadrinhos na área de linguagem, que tem um ambiente muito grande, que tem crescido muito graças a contribuições de colegas como o Paulo e vários outros que estão trabalhando na área de linguagem, que mostra como que essa área ainda pode ser ampliada. Eu diria que nós, hoje, nós chegamos apenas na ponta do iceberg. Nós chegamos muito pouco ainda na profundidade do que nós podemos ir em termos da pesquisa em quadrinhos. Nós estamos apenas na superfície. Temos muita coisa a fazer. Análise de conteúdo, por exemplo, nós temos... Nós temos... É uma área que tem muito a ser desenvolvido. Tem muito trabalho que pode ser feito. Tem profissões que realmente nos possibilitam aprofundar vários aspectos dos quadrinhos. a mouse, por exemplo, do artes que tem sido mais utilizados nessa área. Mas o Gamer também tem sido utilizado. Fábulas também tem sido muito utilizada. Tem material muito bom que oferece uma... uma... uma mostragem muito boa para se desenvolver estudo na área de análise de conteúdo. Ah, os estudos históricos, eu acho que é uma área que realmente no Brasil se desenvolveu bastante nos últimos anos. Eu tenho participação de umas quatro ou cinco bancas de doutorado e várias de mestrado na área de história, utilizando histórias de quadrinhos. Então, a gente vê os professores, os pesquisadores da área de história perderem, às vezes, forçados pelos alunos. não é que os pesquisadores anteriores que se recusavam a aceitar a pesquisa sobre história de quadrinhos se tornaram bonzinhos, de repente. A gente sabe que os alunos, os candidatos, tiveram um papel forte nisso daí, insistindo, olha, mostrando para os professores que a história de quadrinhos era um documento histórico importante, são um documento histórico importante, e que podem ser utilizados na área histórica. Então, temos vários trabalhos, o número dele, da Priscila, que está lá no fundo, é um dos últimos que eu participei na área de história. Tem muitos trabalhos, muito bons, os quadrinhos têm trazido grandes contribuições para a área de história. Então, eu estou orientando o trabalho nessa área. Os estudos sobre sociedade e cultura também são uma área que tem muito a ser desenvolvido. Foi uma área na USP também, tivemos muitos estudos, mas esses estudos do cenário e cultura permitem a discussão de representações de comunidades, de quadrinhos, no caso do negro, como que o negro é representado nos quadrinhos, como que o caipira aparece nos quadrinhos, como que a sociedade vê determinados fenômenos sociais, como que as histórias de quadrinhos apresentam esses fenômenos sociais sociais para a sociedade. Então, as histórias de quadrinhos são uma fonte enorme para a sociologia e para os estudos sociais. Então, não podemos deixar passar esse momento favorável à história de quadrinhos nesse âmbito, que é uma das áreas que cresceu muito nos últimos anos. os estudos técnicos e estéticos infelizmente não são tantos, infelizmente não são tantos no Brasil. A gente consideraria muito mais estudos nessa área, são pouquíssimos os estudos na área de artes, se a gente tivesse muito mais, mas tem alguns que se desenvolveram, mas na minha escola, por exemplo, até hoje os professores da área de artes têm um preconceito contra o estudo de quadrinhos. Até hoje eles ainda têm conversado com eles, têm tentado modificar um pouco a posição deles, mas até hoje o que é nobre é a pintura, o que é nobre é a escultura, mas as artes gráficas não são nobres. Então, a gente tem uma área que temos ainda que batalhar para conseguir firmar o nosso lugar. Essa é uma outra área que também tem crescido muito de aplicações práticas. Eu já estive duas semanas atrás em Londrina com o trabalho de aplicação das histórias de quadrinhos em ambiente escolar, um trabalho muito bem feito. Então, tem crescido muito nessa área, tanto em escolas como em outros ambientes de cultura, como em bibliotecas, em museus e várias outras áreas. Tem crescido muito que as pesquisas têm tido bastante desenvolvimento. Isso foi ajudado pelo que foi discutido ontem. Tivemos aqui um seminário sobre quadrinhos, leitura e ensino. Então, a abertura da educação formal para as histórias em quadrinhos tem ajudado muito também a ampliação das pesquisas nessa área. Então, são duas coisas que correm em paralelo. Uma alimenta a outra. E os estudos de recepção? É uma área que nós precisamos muito. Acho que é a área que menos temos hoje. há anos a gente sonha lá no Observatório História de Quadrinhos de fazer um escudo de recepção sobre quadrinhos de caráter nacional que realmente analise como que as histórias de quadrinhos são lidas, como que elas são recebidas pelo leitor, que tipo de recepção que ocorre com ela. Não existe. Praticamente, tem um trabalho de recepção na área de quadrinhos. São discursos de recepção que são muito pouquíssimos. Deve dizer que algum que eu não conheço. Mas são pouquíssimos. Então, é uma das áreas que nós verificamos que mais defasagem tem. Então, tem um espaço muito grande para ser desenvolvido. Nessa área, a literatura tem crescido muito nos últimos tempos também, em função da aproximação que o MEC tem feito entre literatura e quadrinhos. Então, o caminho do que surgiu no ensino formal para as histórias e quadrinhos foi por meio da literatura. É um caminho que a gente faz em severas críticas. Mas é a realidade. Então, isso tem ajudado também a que o número de pesquisas na área de literatura tenha crescido na área. E o Instituto de Economia que é o outro curaco no panorama da pesquisa e quadrinhos no Brasil. Também temos pouquíssimos estudos de distribuição, estudos da economia e da produção de quadrinhos no Brasil. Uma área que precisa realmente ser desenvolvida. Então, temos quase, praticamente, na USP não tem nenhum. Já nos 30 anos que nós levantamos de pesquisa na área, não tem nenhum estudo que seja que analise a economia e a área de produção história de quadrinhos sem as outras áreas. E com tudo isso, vejam, essas aí são todas as áreas que, falei, algumas áreas que têm se desenvolvido pesquisas sobre quadrinhos. Mas isso aí mostra que existe um espaço para nós trabalhá-los. Mas nós temos que tomar certa medida. Não podemos, como eu falei, não podemos continuar trabalhando os quadrinhos como um robo. Os quadrinhos temos que convencer a sociedade no ambiente universitário em geral que as coisas em quadrinhos são um meio nobre, um objeto de pesquisa nobre, que merece estar e ser estudado pela universidade. Temos o que dizer. E daí, você vem bem duros e falar não é que a universidade precisa dos quadrinhos. Não, não é que os quadrinhos precisam ir da universidade. eles se desenvolveram e vão continuar a se desenvolver mesmo sem a universidade. É a universidade que precisa dos quadrinhos. É isso que nós temos que dizer. Não estamos fazendo, a universidade não está nos fazendo favor algum em aceitar as pesquisas e quadrinhos. Nós é que estamos fazendo um bem para a universidade propondo pesquisas na área. Então, nós temos que nos firmar nesse aspecto e daí tomar cuidados para não cometer alguns dos erros que eu já vi nesses meus vários anos de participação em banca, acompanhamento de pesquisas, que foram cometidos por pesquisadores exatamente quando deixam com entusiasmo ser superior ao espírito crítico. Então, por exemplo, eu lembro de uma pesquisa de uma banca que eu participei e que em um determinado momento a candidata fala, não, mas está aí o super-homem quando ele falava ele falava Shazam e se transformava em um super-homem. A banca falava, não, mas não era o super-homem que falava Shazam e quem falava Shazam era o capitão Márcio. Por quê? É, foi, não é tão recente, mas aconteceu isso. e logicamente as pessoas muitas vezes fazem as referências de memória e não vão checar a fonte. Eu falo isso porque eu também já errei nessa forma, de citar alguma coisa que tem certeza que é um personagem e é outro. Então, você tem que verificar. A cada citação você faz uma verificação. então não podemos deixar e eu tenho brigado muito com o pessoal da área de história, a Priscila lembra disso, que quando fazem, gostam os pesquisadores de história têm uma verdadeira adoração por nota de Wodapé. Enchem de nota de Wodapé um trabalho inteiro. Então, cada coisinha dado histórico que vão, que citam, enchem uma nota de Wodapé e meia página da nota de Wodapé. Daí, quando tem nota de história pesquisa no quadrinho, a nota de Wodapé só são sobre os fatos históricos. Não tem nota de Wodapé sobre quadrinhos. Ora, por que você não dá para as histórias de quadrinhos o mesmo rigor que você dá para os dados históricos? Então, é uma coisa que nós temos que muitas vezes nos policiar quando estamos fazendo. Então, esse tipo de erro, por exemplo, que falava que a Shazam não era o super-homem, era o capitão Mar, aconteceu, porque a pessoa na hora não foi pesquisar o orientador na época também não era importante, confiou no aluno, que o orientador normalmente ele orientador dedicado a quadrinhos são poucos no Brasil. Então, normalmente ele abre uma possibilidade, mas ele não vai verificar. Então, a responsabilidade é do candidato, é do aluno em relação aos dados. a mesma coisa em relação a tudo que envolve a questão da publicação do livro Sendoção dos Inocentes, do Dr. Werther, que ele já foi, eu já vi, sendo citado em Dezes, como psicólogo norte-americano, como psiquiatra norte-americano, o nome dele escrito de forma Frederico, o nome dele é Friedrich, e ele era um psiquiatra alemão. E depois, quando dá toda a perseguição aos quadrinhos, se fala, mas daí o governo norte-americano abaixa uma lei, o código dos quadrinhos, obrigando as editoras a colocarem o selo nas revistas. Não foi o governo norte-americano, mas ele tem que falar algumas coisas básicas e internas, bastava que o aluno tivesse dado o mesmo o rigor científico ao que deu a outras áreas que prestesou. Não foi o governo norte-americano que baixou uma lei de censura, fomos os editores que se reuniram e criaram o código diferente. então a gente vê toda essa área que se fala muito e simplesmente se coloca o sujeito como o pior diabo possível. Ele foi um diabo, talvez não tenha sido o pior possível, ele foi, respondeu a um tipo de cultura científica que era predominante naquela época. Então, ele defendia um modelo de ciência que era dominante. E dentro desse modelo dominante, ele era coerente. Lógico que hoje em dia, infelizmente, as ideias dele já se tornaram ultrapassadas. E a questão, daí eu coloquei o super-herói, então, a questão, eu não queria usar essa palavra, mas acho que vou ter que usar, é a questão do nerd fazendo o seu projeto de pesquisa. Aquele cara que adora super-heróis, super-heróis, eu não vou olhar para o Yuri, aquele cara que adora super-heróis e faz um trabalho sobre super-heróis. E daí, entra num nível de detalhe que só ele que gosta, entra num nível de detalhe sobre os super-heróis que só é importante para ele. Então, a gente precisa separar aquilo que nos entusiasma e aquilo que é importante para a ciência, para o avanço de ciência. a gente tem que saber separar, quer dizer, o nerd é importante, como eu falei, nerd para mim não é uma palavra pejorativa. Tanto que eu tenho um blog que foi criado pelos alunos da ECA sobre um blog dos nerds, não sei o quê, e o primeiro a entrevistar sou eu. Então, para vocês verem, que não é uma verdade, é uma palavra, para mim, não é pejorativa, é alguém que realmente se entusiasma por aquilo, por uma determinada área. Mas nós precisamos principalmente aqueles que super-heróis, aqueles que são entusiastas do mangás também, frear um pouco, deixar que o entusiasmo siga, mas em algum momento ter um senso crítico para ver, olha, isso daqui só interessa para mim, isso daqui só interessa para mim, mais do que isso, não interessa para o leitor. E daí, ser amigo do leitor, não colocar informações que você conhece e o leitor não conhece. Às vezes, a gente vê muito, olha, você, na tese ou no trabalho, o aluno escorre sobre determinado tema como se ele e o leitor tivessem o mesmo nível de familiaridade com aquele tema. Então, você tem que ser amigo do leitor, é o que você fala, amigo daquele que vai ler o seu trabalho de pesquisa. Ele não tem o mesmo nível de familiaridade. E daí, a importância de ter, se for o caso, nota de moda pé, detalhe, ser um pouco mais explicativo em algum momento. E daí, tem o seu suplente, falar, olha, o que interessa para o leitor conhecer desse tema é até aqui. Mais do que isso, é importante para mim que sou entusiasta, não para os outros. Então, tomar cuidado, é para o humano, mas nós temos que tomar cuidado para não ter o número de erros excessivo no nosso trabalho. infelizmente, isso aí eu coloquei, lógico, estou fazendo terrorismo com vocês primeiro para depois, dizer que, felizmente, o número de erros nas testes de quadrinhos tem diminuído muito. Todos nós que participamos de bancas pelo Brasil afora podemos testemunhar isso, o número de erros, o número de informações não exatas, de metodologia mal utilizada, tem diminuído muito. infelizmente, mostra um amadurecimento da pesquisa na área, por isso que nós estamos hoje fazendo o primeiro Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial. Então, nós estamos aí numa entrosilhada. Vamos para lá, vamos para cá, tem várias opções que existem para nós, acho que temos, e o fato de estarmos reunidos hoje e termos aí quantos trabalhos? 40 trabalhos? cerca de 40 trabalhos sendo apresentados no Fórum de Arte Sequencial é um dado muito bom, um dado que nós estamos realmente comprometidos com a pesquisa na área. Então, por quê? Aí eu termino um pouco essa tira da uma fala que eles dizem as possibilidades que existem para nós no futuro. Então, nós só temos, apesar do quadro inicialmente negativo que eu coloquei, eu tenho que afirmar com uma, uma, um viés positivo com os filhos, não sei se dá para vocês dele. Ah, não. Então, o que é para nós? A noite virando, eu tenho, é Miguelito, é esse daí? Não, não, é Miguelito, quem é esse personagem? O que é esse? O Filipe? Não. Ah, o Filipe, Não, é uma fala não estou vendo, mas o outro, quem é? Miguelito? Miguelito? Miguelito, então Miguelito, a noite virando ao cielo, eu cheguei a uma conclusão, há muitas mais estrelas pelas que se necessitam, não? E, é uma fala com o cego, pelas que se necessitam, para quê? E eu termino a história, Miguelito olhando pelas estrelas novamente, tentando descobrir para quê? Se necessitam, então, temos aí um espaço para interrogação e para pesquisa muito grande e nós temos que trabalhar isso. no futuro. Como eu falei, o tempo de brincar acabou. Agora, a coisa séria, no momento que você coloca o simpósio, o Fórum Nacional de Pesquisadores de Arte Sequencial, você está dizendo para a sociedade, nós não estamos brincando, nós estamos fazendo coisa séria. E é isso que eu espero que o futuro nos traga. Obrigado pela oportunidade. Aplausos Obrigada.